O Cazum, ele tá vindo, meu Cazum! Meu Deus, a frente é fria, moleque! Cadê o Jesus? A frente é fria! Meu Deus, o Cazum tá vindo! A nossa casa tá de boa! Ele arranca a porta, vai dar ruim. Não, 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 gente, calma aí, tá tudo bem. Se eu arrancar a porta, tô preparado pra isso. Cadê? Olha a casa deles, é um barraco, velho! Ele vai nessa casa, meu Cazum! O Cazum tá vindo, meu Cazum! Vai lá, vai lá. Eu vou fazer uma parada aqui, vai lá, vai lá, vou lá, ó, 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 ó a Mara gritando, três, dois, um. Não, vou manter a seriedade aqui, porque é a coisa da série, né? Seriedade, 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 seriedade. Seriedade, seriedade, seriedade. Amém.